1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno bote. 10, 9, 8 indiozinhos, 7, 6, 5 indiozinhos, 4, 3, 2 indiozinhos, 1 no pequeno bote. E a navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote do indiozinho quase, quase virou, quase, quase virou. E aí, estou me reconhecendo? Tia Jane, aposto que não me reconhecerem. Por que eu estou assim? Porque dia 19 é o dia do índio. E o que são os índios? Os índios são os primeiros habitantes do nosso Brasil. E onde eles vivem? Alguém sabe? Eles vivem em contato direto com a natureza, eles vivem lá na floresta, livres e felizes. Olha só como é bonita a casa deles, diferente da nossa, claro. E eles têm a cultura deles, gostam de festas, eles festejam. Quando chove, eles fazem uma festa muito bonita, eles se pintam, eles sejam realmente felizes, viu? E olha só, pra vocês terem uma tarefinha de casa, capricho, viu? Porque aqui a Jane, ó, eles moram onde? No prédio? Não, eles moram na alca. Você vai ajudar o índiozinho a encontrar a alca dele. Aí você pode usar tinta guache, cola colorida, giz de cera, usa a sua imaginação. Assim como vocês, eles são fortes, inteligentes, corajosos, ó, e adoram trabalhar, viu? E qual é o trabalho de vocês? Tarefinha de casa. Olha só, vai caprichar na coordenação motora, viu? E pinta os índiozinhos, bem bonito. Guarda a tarefinha, pra quando a gente voltar, levar tudo pra escola, tá? Tchau, já já a gente volta.